A Força Aérea Americana abateu hoje mais um objeto voador não identificado. A origem e a finalidade desses objetos ainda são um mistério. Foram quatro objetos abatidos pela Força Aérea Americana em oito dias. Três eram OVNIs, objetos voadores não identificados. O mais recente foi derrubado hoje, perto da fronteira com o Canadá. Teria o formato de um octógono, ou seja, um artefato voador com oito lados. Teria também capacidade de espionagem. Neste momento, as Forças de Defesa dos Estados Unidos e Canadá fazem buscas pelos destroços de outros dois objetos não identificados. Um que foi abatido no norte do Alasca, na sexta-feira, e outro derrubado no Canadá, no sábado, numa operação conjunta com as forças do país. Os dois governos alegam que os objetos colocavam em risco a aviação civil, porque sobrevoavam na mesma altitude de aviões comerciais. Em primeiro lugar está a segurança dos cidadãos canadenses, disse hoje o primeiro-ministro Justin Trudeau. A prioridade agora é saber o que eram e por que estavam ali. Os episódios vão ser incluídos no relatório de inteligência que vai ser enviado amanhã ao Congresso Nacional. Essa não é a primeira vez que OVNIs são detectados nos céus americanos. Mas é raro que o governo dos Estados Unidos fale a respeito ou admita que foram abatidos por colocarem em risco a segurança nacional. No dia 4 de fevereiro, um balão que tinha o tamanho equivalente a três ônibus foi derrubado por mísseis da Força Aérea, perto da costa da Carolina do Sul. O governo americano diz que era um balão de espionagem chinês. E mais, que o balão faz parte de uma frota do exército da China, que sobrevoou mais de 40 países nos cinco continentes nos últimos anos. A China nega as acusações.